Música Vídeo Índio Brasil acontece no Campus Irati Fortalecer e divulgar a temática indígena com vídeos produzidos pelos próprios índios Estes são alguns dos objetivos da terceira edição do Vídeo Índio Brasil Que inicia hoje na Unicentro Campus de Irati Os filmes mostram a valorização dos costumes, do cotidiano e da história das diversas comunidades indígenas no país Irati foi, entre os vários candidatos, foi contemplado por atender as exigências estabelecidas pela Coordenação Nacional da Mostra do Vídeo Índio Brasil Que era espaço de exibição, proposta de debate dos filmes, mas relação com a comunidade indígena do entorno E principalmente a abrangência da cidade Uma mostra de cinema indígena organizado e adotado pelo Departamento de História Em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul A proposta principal do Vídeo Índio Brasil consiste em estabelecer um espaço para discussão, para debate E principalmente para conscientização a respeito da temática indígena São vídeos já premiados nacionalmente e também em festivais internacionais de cinema Serão exibidos filmes organizados, produzidos e coordenados pela comunidade indígena Serão 14 filmes exibidos no Cine Irati Unicentro e no Mini Auditório do Campus de Irati Esses filmes serão exibidos de forma paralela em todas as cidades participantes A programação acontecerá do dia 31 ao dia 7 de agosto No dia 31 vai acontecer lá no Cine Irati a partir das 15h às 17h E durante a semana até o dia 6 aqui no Unicentro no Mini Auditório a partir das 19h30 No Unicentro 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 no